Estou aqui no Blukrams Bridge, em Bungie, para vaiar as casinhas do Cavalho do Mundo, mas de ponte acho que é mesmo, olha aqui, até porque eu vou pular sobre esse vale aí, e isso é seu backup, ok, isso é o seu backup, ok, isso faz você 100% de tempo, enjoy seu flight, eu estou com a mão, já estou com a mão, já estou com a mão, já estou com a mão, Como eu sou Mais, mais, mais Mais, mais, mais Armitar 5, 4, 3, 2, 1 Eu vou pra lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí